E no capítulo desta terça-feira, dia 20 de junho, na novela Chocolate com Pimenta, Olga alerta Terêncio sobre Peixoto ser culpado e Klaus convida Maurício para jantar. Sebastião é solto e Ivete descobre que a joia não é para ela. Márcia evita Timóteo e Carmen aconselha Miguel a ir embora. Matilde sugere casamento entre Sofia e Sebastião, mas Sofia reage. Ana Francisca teme magoar Danilo e Miguel com o quadro. Mileide está grávida e Bernardo aconselha Danilo. Olga e Bárbara planejam pegar o quadro. Vivaldo insiste que Márcia pegue o presente e Jezebel chora com a despedida de Epaminondas. Ana Francisca e Danilo se amam e prometem um ao outro que não vão se separar. Peixoto convida Olga para o circo e o médico informa sobre a gravidade da situação de graça. Lili pede Dr. Paulo em casamento e Miguel vende bombons para uma loja em São Paulo. Olga conta Danilo sobre o quadro e ele confronta Ana Francisca. Casca e Cascudo perdem abrigo na fazenda e encantam a todos com suas músicas. Fique por dentro das próximas emoções da novela Chocolate com Pimenta. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV. Deixe o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.